E aí galerinha, vamos testar aqui agora, lá o CTRL 10.000 Hz, primeira vez fazendo esse teste, vamos ver como que é a máquina aí O outro vai filmar lá de fora, de baixo lá Vamos ver como que é a porrada, eu jogo aí pra vocês também, não tá vindo ninguém aí, segurança Então vamos lá, segurei aqui do Porktrain, com 5 segundos ele ativa E aí 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 O que é isso? Estou sem o microfone aí, então vamos ativar aqui de novo aqui ó, segura onde liga a moto, aqui ó, consigo acionar mais duas vezes Então vamos lá, agora tem que lembrar de trocar de marcha, então tá vindo o cabo, vamos esperar O que é isso? Vamos lá O que é isso? Então é isso aí galerinha, pesou pra caralho Vamos lá Terceira vez Coitado da embreagem, vamos lá Terceira e última Vamos lá 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 Então é isso aí Vamos lá 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 Vamos lá